No próximo mês, começa a oitava edição do Brasil Rural Contemporâneo, a maior feira de agricultura familiar do Brasil. Nos anos anteriores, mais de 700 mil pessoas passaram pelo evento no Rio de Janeiro. No site oficial da oitava-feira nacional de agricultura familiar e reforma agrária, é possível checar as atrações e assistir ao vídeo que convida para o evento a partir do dia 21 de novembro na Marina da Glória. Saímos de nossas propriedades. Estamos nas cidades. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estamos de volta. Somos agricultores. Somos o Brasil. Somos o Brasil Rural Contemporâneo. Somos o Brasil Rural Contemporâneo.